Você conhece as músicas mais virais deste ano? Neste quiz temos 25 perguntas, para você adivinhar os cantores, você consegue? No final temos uma pergunta surpresa. Deixa-me saber a sua pontuação nos comentários, e obrigado a todos que deixaram comentários no vídeo passado. Vamos ao quiz. Pergunta 1. Quem canta esta música? Você conhece? Pergunta 1. Opção A. É a Emily Vick. Acertou? 2. Escuta esta música. Quem canta esta música? Opção A. Taylor Swift. Pergunta 3. Escuta esta música. Adivinha quem canta esta música? Opção C. MC Pedrinho. Gol bolinha. 0. 0. Que nos cresce. Dá pra mim. Pergunta 4. Quem canta? Ai meu Deus. Olha o jeito que ela passa. Não se esqueça de deixar a sua pontuação nos comentários. Acertou se disse ser felina. Ai meu Deus. Olha o jeito que ela passa. 5. Escuta esta música. Você é a minha cura. Jura. Adivinha quem canta? Pergunta 6. Quem canta esta música? Você conhece? Opção B. Acertou? 7. Escuta esta música. Quem canta esta música? Opção A. Melody Love Love. Pergunta 8. Escuta esta música. Adivinha quem canta esta música? Opção A. Acertou? Pergunta 9. Quem canta? E aí, quantas você acertou até aqui? Deixe a sua pontuação nos comentários. Acertou se disse B. 10. Escuta esta música. Adivinha quem canta? Opção C. Ana Castela Nosso Quadro. Pergunta 11. Quem canta esta música? Você conhece? Opção A. Taylor Swift. Cruel Summer. 12. Escuta esta música. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Quem canta esta música? Opção B. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Pergunta 13. Escuta esta música. Quem aqui me é costume errado, fala Deus. Adivinha quem canta esta música? Opção A. Erro Gostoso de Simone Mendes. Quem aqui me é costume errado, fala Deus. Pergunta 14. Escuta esta música. Mas eu gosto assim. Ela não me ama mais. Quem canta? Deixa sua pontuação. Deixa sua pontuação nos comentários. Acertou se disse A. Mas eu gosto assim. Ela não me ama mais. 15. Escuta esta música. Adivinha quem canta? Opção A. Acertou? Pergunta 16. Quem canta esta música? Você conhece? Opção B. Acertou? 17. Escuta esta música. Mariana falou pra Juliana. Juliana falou pra Rafaela. Quem canta esta música? Opção C. Mariana falou pra Juliana. Juliana falou pra Rafaela. Pergunta 18. Escuta esta música. Adivinha quem canta esta música? Opção A. Pergunta 19. Escuta esta música. Adivinha quem canta? Deixa sua pontuação nos comentários. Acertou se disse A. 20. Escuta esta música. Adivinha quem canta? Opção C. Pergunta 21. Quem canta esta música? Você conhece? Opção A. Minha cura. Acertou? Quem diria que o cabelinho uma hora e a... 22. Escuta esta música. Rima vem de garfo que hoje é sopa menina. Quem canta esta música? Opção B. Mas quem vai nos julgar? Pergunta 23. Escuta esta música. Já apresento essa neném com cara de malvá. Adivinha quem canta esta música? Opção A. Já apresento essa neném com cara de malvá. Pergunta 24. Escuta esta música. Roça rosa em mim. Roça rosa em mim. Adivinha o cantor. Quem canta? Opção A. Acertou? Roça rosa em mim. Roça rosa em mim. 25. Escuta esta música. Boa ae. Tris ae. Hoje a noite é de pa... Adivinha quem canta? Opção A. Boa ae. Tris ae. Hoje a noite é de pa... Pergunta bônus. Qual é o país? Você só tem 3 segundos. Acertou? Deixe a resposta nos comentários. Nos vemos no próximo quiz.